Jornal da Manhã. Repórter Berimbau, polêmico, investigativo e o mais bem informado do rádio paranaense. Na rádio que mais informa em toda a região é hora de informação. Berimbau tá lá no plantão, tá sempre atento, atualizado e bem informado. Boa tarde, Berimbau. Boa tarde pra você, ô Pezinho, trazendo aqui as informações, olha, acompanhando a movimentação policial aqui na região e Ortigueira hoje viveu momentos de terror novamente com bandidos agindo na cidade, fizeram reféns e a cidade, né, ficou ali num momento tenso, viveu um momento tenso porque os bandidos invadiram a agência dos Correios, mas a polícia chegou, a polícia foi avisada, aí tiros foram disparados e pra conseguir fugir eles tiveram que fazer reféns. Então o pessoal ali da agência dos Correios, clientes, né, o pessoal viveu ali momentos de terror com a bandidagem. A gente recebeu aqui um áudio, um vídeo também, um áudio com os momentos ali do assalto e o pessoal gritando, temendo pela vida porque estavam nas mãos de assaltante. Vamos tentar reproduzir um trecho desse áudio onde a gente consegue ouvir, né, uma filmagem que foi feita, foram feita ali, alguns vídeos foram feitos ali por moradores e dá pra gente entender um pouco do que aconteceu em Ortigueira hoje pela manhã. E aí, as informações, então, isso é um pouco, então, o que aconteceu em São Paulo, que estão aqui no Rio de Janeiro? E aí, as informações, então, isso é um pouco, então, o que aconteceu em do que foi gravado em vídeo hoje em Ortigueira no assalto à agência dos Correios. Nós falamos com a polícia militar lá da cidade de Ortigueira e a informação é que bandidos, dois elementos, chegaram de moto, invadiram a agência dos Correios, praticaram o assalto, só que quando eles estavam dentro da agência, chegou a polícia. E aí, né, eles, pra fugir, eles não se entregaram, eles decidiram fugir mesmo assim. E aí, pra fugir, eles precisavam de um escudo humano. Então, eles pegaram três pessoas ali dentro da agência dos Correios, entre elas, o gerente, e saíram da agência, que também é um banco, né, é o Banco do Brasil, correspondente. E eles saíram de dentro dos Correios com essas pessoas como escudo, elas gritando, temendo, com medo, eles foram em direção ao carro do gerente, entraram dentro do carro do gerente e fugiram. É claro que a polícia teve que recuar, porque se a polícia atira ou se confronta ainda mais, poderia colocar em risco, já estava em risco, né, mas poderia provocar ali, deixar alguém ferido ou até alguma vítima, algum refém morto. Então, por isso, a polícia teve que recuar e deixar os elementos saírem do local, pra depois fazer o cedo. Indo lá pra região do Projeto Puma, nos 10 quilômetros, o veículo foi abandonado, o veículo do gerente dos Correios. A moto que eles chegaram nos Correios é uma moto que estava sem placa, chassipinado, toda irregular, e a polícia está fazendo perícia, tentando identificar. Mas foi um assalto, a agência dos Correios no município de Ortigueira, e a população temerosa, né, a bandidagem, elementos desocupados, elementos que vêm pra aterrorizar a comunidade que deveriam apodrecer na cadeia e a comunidade de Ortigueira sendo refém desse tipo de gente. Já tivemos crimes graves em Ortigueira, quadrilha da dinamite, quadrilha do fuzil, cordão humano, de tudo já aconteceu no município de Ortigueira. E agora, quando esses assaltos mais ousados tinham dado uma parada aqui na nossa região, Ortigueira volta a viver essa experiência ruim novamente.